Música Quando reconhecemos Deus como criador e mantenedor de todas as dádivas do lar, desenvolvemos uma vida repleta de gratidão. Música As finanças da família devem ter como base os princípios cristãos e de fidelidade ao Senhor, devolvendo dízimos e ofertas, usufruindo de uma vida simples e modesta e honrando os compromissos financeiros com o próximo. Música Honre ao Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que produzir. Então, seus celeiros se encherão. Música Música